Olá, chuchus! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. Venho compartilhar com vocês os meus usados, um usadão aí de duas semanas, isso mesmo, duas semanas eu usei esses cheirosos aqui e eu vim compartilhar com vocês, tá bom? Antes de começar, já quero pedir pra você que é novo aqui no canal, chegou aqui agora, que é aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações pra fazer parte aqui da nossa família, tá bom? Me segue aí no Instagram, que vai rolar sorteio por lá, tá bom? Então, vamos lá aos usados da semana. Vou começar pelos produtinhos de cabelo, tá? Aqueles produtinhos de sempre, aqueles meus produtinhos favoritos, que eu sou fiel. Eu sempre variando, mas eles são sempre os que eu tô usando mesmo, tá? Então, vamos lá usar por esse aqui, ó. Niel Gold Nutrição Poderosa, tá? Esse xampu aqui que eu uso ele pra tudo, com todos os xampus, todos os condicionadores, ele limpa meu cabelo, mas não resseca, não deixa meu cabelo assim, sabe? Maltratado, judiado, então assim, é um queridinho mesmo da vida esse daqui, sou fiel a esse xampu aqui, ó, desde que eu descobri, tá? Então, foi um usadinho aí nessas últimas semanas. De máscara, usei duas máscaras da mesma marca, tá? Porque, infelizmente, como eu falei, né, tem alguns produtos que eu sou muito fiel e eu preciso e necessito deles. Um deles é esse aqui, ó, Sanciense, tá? Inner Restore, essa deep máscara hidratação profunda. Usei essa e usei também a minha pequenininha, que essa aqui é um pouco mais intensa, né, essa intensifique, que faz um efeito ainda melhor do que aquela ali, tá? Então, de máscara na semana, se as duas semanas foram essas duas que eu utilizei, tá? E usei também essa daqui, é que é da, uma amostra, um brinde, né, que dá o Boticário, que é esse SOS Reconstrução, tá? É um produto, assim, que é ok, não é assinado assim demais, é... porque tem produtos que a gente usa e apaixona, né? E esse daqui, ele é um produto, assim, na minha opinião, é... não vejo, assim, tantos resultados, mas tá aqui, ganhei, tô utilizando, Mas quando acabar, não é um que vai virar um novinho aqui na coleção, não, porque acho que tem outros produtos que entrega um resultado melhor, mais satisfatório, na minha opinião, tá? Para o meu gosto, tá bom? Então, esse... e de finalizador, usei essa aqui, ó, queridinha, baratinha, Cicatri Renove, tá? Não me julguem por estar mostrando sempre os mesmos produtos, mas é porque realmente foram os que eu usei, tá bom? É como eu falei, tem produtos que eu sou fiel e eu tento usar outros, mas acabo voltando para eles Vamos usar os hidratantes? Vamos lá! Vou começar por esse aqui, ó, é... Natura Todo Dia Amora Vermelha de Aboticaba Esse daqui é um queridinho, né? Desde que chegou aqui, tomou o ranking aí de outros que eu tenho aqui Que já faz tempo que eu tenho, tá? Eu tenho até que olhar a validade E tem ficado de lado, porque esse daqui, além dele hidratar super bem, deixar um cheirinho agradável, gostoso É... tem ele... como é que fala? Como é que eu posso falar? É a absorção muito rápida, então, onde eu moro aqui em Manaus é muito quente E esse produtinho aqui virou um queridinho justamente por isso, pela absorção rápida, sabe? Não ficar pegajosa, melequento Então, esse daqui é um queridinho, assim, que tomou o espaço aqui de muitos outros que eu tenho aqui na coleção, tá? Sim, porque eu também tenho uma coleção de hidratantes Hidratante de banho, esse daqui que tá já no finalzinho, ó Nativa Spa, ameixa plum, também é um queridinho que tá acabando Foi mais um usadinho aí, tá? Então, de banho, assim, foram esses aí Agora vamos aos cheirosos Vou começar pelo splash, o único que eu usei nessas últimas semanas, tá? Esse aqui, ó Quinoa, Nativa Spa de Quinoa Esse perfume, esse splash aqui é como um perfume, né? Ele tem um desempenho maravilhoso O cheiro nem se fala Uma fragrância gostosa, doce, quente E é uma delícia Eu sou suspeita a falar porque sou apaixonada Mas vou ir mais um usadinho aqui Escondendo ali o fome Deixa eu pegar aqui Vou começar pelos fresquinhos Depois eu passo para os... As bombinhas, tá bom? Então vamos de fresquinho Acordo de harmonia Vou tentar fazer, não ficar tão longo o vídeo, tá? Usei bastante aqui meu acordo de harmonia Quem acompanha aqui os vídeos sabe Que é um queridinho, que eu sou apaixonada De fresquinho também, ó Luna tradicional Esse daqui eu usei bastante nessas últimas semanas É aquele fresquinho marcante Não é aquele fresquinho que você passa e não vai ser notado, não Esse daqui você vai deixar rastro e vai chamar a atenção Mas não vai ser aquela atenção que vai incomodar, que vai desagradar, não Pelo menos na minha opinião, não Tá? Um cheirinho bem gostoso Um fresquinho tem esse daqui, ó Insensatez Que é um cheirinho gostoso Leve, refrescante Porém não tem fixação, assim Fixação e projeção boa Mas o cheirinho é bem agradável Bem gostoso Para dias quentes Isso aqui cai como uma luva Outro também Que é bem fresquinho Bem gostoso Mas em questão de fixação e projeção Deixa eu desejar Niu a água fresca, tá? É um queridinho da coleção Não sou apaixonada nesse cheirinho E foi mais um usadinho aí De fresquinho, fresquinho, fresquinho Assim, acho que... Não, tem mais outro ali Light blue Fazia tempo que eu não usava esse cheiroso aqui Aí tava... Esse daqui tava bem esquecidinho Esse perfume tava bem esquecidinho Aí peguei ele pra usar, né? Porque esses dias tem feito muito calor Então aproveitei e usei essa delicinha aqui, tá? Light blue Dirty Cabana Próximo usadinho Esse aqui, ó Luna, fascinante Tá? É um perfume realmente fascinante Tem uma violeta assim bem gostosa É um perfume que eu consigo usar tranquilamente No meu dia a dia Um cheiro assim que... É... Eu sou apaixonada, assim Eu posso dizer que é um dos cheiros assim Que me agrada muito Mas como a gente tem muitos perfumes na coleção Acabo esquecendo de usar alguns queridinhos, né? Esse daqui é um queridinho Que eu usei esses últimos dias aí, tá? Eu começo a falar depois, me enrolo depois Usei também esse daqui, ó Que é o essencial tradicional, né? Da Oboticário, da Natura Oboticário, da Natura É... Esse é a minha versão É de 25ml, tá? Então foi um usadinho aqui Aquele perfume assim... É... Um floral assim adocicado Na minha opinião, tá? Um floral adocicado, leve Dia a dia Super agradável E foi um que eu usei também Aqui nesses últimos dias, tá? Antes de ir para as bombinhas Eu vou mostrar aqui um É esse aqui, ó Ecos Madeira Madeira em flor Esse daqui foi um presente Que eu recebi do meu filho, né? Dia das mães Isso Dia das mães? Foi meu aniversário? Não fiquei na dúvida Acho que foi no dia das mães Então Aí eu experimentei Assim, a princípio Eu não gostei tanto de cara Me assustei um pouco com o cheiro Aí tava ali guardado Peguei pra usar novamente Já não me assustei tanto com o cheiro Eu acho que tudo é questão de costume, né? Então Tava ali paradinho Peguei e usei novamente Ainda não virou um queridinho Ainda não tô amando Mas assim A sensação dessa última vez que eu usei Foi melhor do que a primeira, tá? Posso garantir Então foi mais um usadinho aqui E esse daqui eu ainda vou testar mais vezes Pra falar um pouquinho mais sobre ele Agora passando pras bombinhas Um que fazia tempo que eu não usava Esse dia eu fui sair Fui pro churrasco Aproveitei Usei esse maravilhoso aqui, ó Classique Essence Ele tava ali de castigo, né? Depois que ele chegou Ele tava em todos os... Depois que ele chegou Ele tava aparecendo Em todos os vídeos de usados Favoritos, né? Aí agora recentemente Teve algumas novidades Que chegaram E deixaram ele um pouco de lado Mas é um queridinho na coleção Aproveitei esses últimos dias À noite Que deu um clima assim Mais agradável E usei esse maravilhoso aqui, tá? Esse daqui Pra quem acompanha os vídeos Também sabe que é um dos queridinhos Aqui da minha coleção Tá? Próximo usadinho, ó Essencial Supreme De Natura Uma fragrância maravilhosa Surpreendente Um perfume assim Extremamente É... Agradável Assim que eu falo Agradável assim Eu acho que é um tipo de perfume Que dificilmente vai desagradar Eu acho que é um tipo de perfume Que dificilmente vai... Pode desagradar? Sim, pode Porque ele tem Uma pegada talcada, né? Da violeta E pode ser que tem pessoas Que não gostem E vai se... E não vai agradar Porém, na minha opinião Acho que esse perfume aqui É um perfume fácil de agradar Sim, porque ele tem Um cheiro bom Gostoso E tem uma projeção e fixação Também muito boa Acho que é um perfume assim Eu diria assim Um dos coringa Da linha da Natura Na minha opinião, tá? Sempre eu deixo claro pra vocês Que tudo que eu falo aqui É baseado Na minha opinião Na minha experiência Próximo usadinho Glamour Diva É uma novidade aqui no canal Pra quem assistiu aí O vídeo de recebidos De uma inscrita Acho que tem um ou dois Vídeos atrás aí Que eu gravei pra vocês Um vídeo de recebidos De uma inscrita querida Que é a Dagmar Tá? Então Usei aqui Testei Não vou falar muito sobre ele não Mas eu realmente assim É um perfumão gostoso Mas eu esperava Achei que ele projetasse mais E fixasse mais Mas ainda vou continuar testando E vou fazer um vídeo Falando dele Porque pela potência dele Assim, quando você borrifa na pele Eu achei que ele Era um perfume Mais perfumão E não sei Não sei se foi na minha experiência Na minha pele Então eu vou testar mais vezes Mas é um perfume Que tem um cheiro muito gostoso Muito agradável E também um de Facilmente agradar Viu? Assim, cai muito no gosto Da grande maioria Do povo Sabe? Próximo usadinho Ó Ciel de Pafun Jajarmani Tá? Um perfume gostoso Agradável Que na minha opinião Não projeta tanto Não fixa tanto Então eu consigo usar Assim Em temperaturas um pouco Menos geladas Menos frias Como é que eu posso dizer? Porque ele é um perfume quente Sabe? Mas ele não tem tanta Projeção e fixação Na minha pele Então eu consigo usá-lo Facilmente Sem me incomodar Tá? Mas é uma fragrância maravilhosa Tem uma pegada do licor Assim Que me agrada muito Um que tava ali Que é do meu filho Que tá esquecidinho Que ele acho que Não sei se ele não gosta muito Tá meio largado E tava ali junto com os meus Peguei pra usar Esse aqui, ó Química de humor É da Natura Esse é o masculino E a tampinha Já até sumiu Não faço nem ideia De onde foi parar Ele tava ali esquecidinho Acho que meu filho Não sei se já enjoou do cheiro Eu sei que deixou largado por ali E como eu gostei muito Desse perfume Desse cheiro Me agrada muito Aproveitei e usei também, né? Aí foi mais um usadinho aí Perfume muito gostoso Uma madeirada Especiado Um barado Tá? Uma bombinha E paixão do momento Skindle by night Sim, mais um usadinho Dô sempre aquele jeitinho Pra usar Porque quando a gente tá apaixonado Quando a gente tá encantada Com a fragrância A gente tá encantada com a fragrância A gente dá aquele jeitinho E usa, né? Então foi mais um usadinho aí Tá? Aquele docinho Aquele gourmandzinho Que eu sou apaixonada Usei também esse aqui Que é o contratipo Do Lanterdi 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 Da Givenchy, tá? Essa é uma marca de contratipo, né? Thier perfumes Eu tenho um vídeo de comprinhas Que eu comprei Quem se interessar em conhecer É uma marca, assim, Que vale a pena conhecer Tenho pouca coisa aqui Tenho pouca coisa aqui da marca Mas, assim, sou bem satisfeita Com os que eu tenho aqui E esse daqui É o contratipo do Lanterdi É um perfume que Um cheiro, assim, Que me agrada muito Que eu sou apaixonada E foi mais um usadinho aqui também, tá? Vale muito a pena conhecer Outro usadinho Foi esse aqui, ó Biografia Assinatura Uma fragrância maravilhosa Encantadora Um perfume, assim, que Na minha opinião Não sei se tinha saído de linha Não sei se voltou Tô bem por fora Assim, bem desatualizada, assim Do portfólio, aí, da Natura Mas é uma fragrância maravilhosa Só que É, a última vez que eu usei Tava um pouquinho quente E eu usei borrifé normal, né? E aí me incomodou um pouco Me sufocou Porque eu acho que é assim, né? Eu falo que Esse aqui é um perfume Que eu usava, assim Que eu Nos vídeos que eu já gravei Falei dele É um perfume que eu consigo usar Tranquilamente no meu dia a dia, sim Porém Nesse dia aconteceu isso Ou seja Às vezes tem um dia Que a gente não tá no melhor dia Tá mais sensível E pode acontecer isso E o que aconteceu Que eu usar ele E me incomodar Me incomodou Me deu um pouquinho De dor de cabeça Assim, eu fiquei um pouco assim Incomodada Com ele projetando E Sabe assim Eu fiquei assim Tipo sofocada Fiquei Fiquei Mas assim É porque o perfume É muito bom E nesse dia Talvez eu não tava No meu melhor dia Tava um dia muito quente E aí me incomodou Mas como eu falei, né? Vai muito de pessoa pra pessoa De ocasião E é um perfume Que nunca aconteceu isso Mas Como tem feito Muito calor Aqui em Manaus Muito calor Nesse dia Que eu usei Me incomodou, tá? Assim Não que eu não goste do cheiro Me incomodou Só mesmo Porque me Me sufocou Acho que ficou Por causa do calor Tava assim Sei lá Não sei como eu posso dizer Me incomodou mesmo Me sufocou Pelo clima Pela situação Que eu usei Essa fragrância aqui Tá? Mas é um queridinho Na coleção E É um perfume assim Magnífico Magnífico mesmo Próximo usadinho Una tradicional Da Natura O perfume também É Coringa Que também Na minha opinião Combina com qualquer dia Horário Ocasião Um perfume Que se você tiver na dúvida Do que usar Escolhe ele Que você não vai errar Tá? Assim Mas baseado no meu gosto Na minha experiência Sempre falo isso Tô ficando até repetitiva Me desculpem Mas assim É um perfume Coringa assim Um cheiro gostoso Agradável Elegante Sofisticado Tá? Mais um usadinho aí E de Una também O meu queridinho Da linha Da marca Da linha Una O meu Una Blush Usei também É um perfume Que eu também sou apaixonada Sou encantada E que eu já usei Nesses dias Que tem efeito de calor Esse daqui Já não me sufocou Não sei se é porque Ele já é um perfume Assim que Não sei Eu acho que é a ocasião É o mesmo que não deu certo Com biografia Assim natura Nesse dia que eu usei Mas esse daqui Ainda não aconteceu Não Esse daqui é outro Que quando tiver assim Um dia que não tiver Tão bem Eu não posso Manerar Não posso exagerar Na borrifada Porque pode ser Que venha me incomodar Né Porque realmente Tem dias que a gente Tá tão quente Que a gente Tá tão assim Sensível Tão assim Que pode ser Que incomode Né Mas por enquanto Esse daqui Ainda não aconteceu Foi mais um Usadinho aí E pra finalizar Um também Que foi um dos Que eu recebi Né Da escrita Da Guimar Aquela linda Querida Obrigada Sua linda Viu Beijão Terre de Lumière Terre de Lumière L'Occitane Provence Tá Ele é um oriental Baunilha Doce E potente Esse daqui É aquele tipo De perfume Que você tem que Pensar bastante Pra usar Porque Ele tem uma fixação Boa Uma projeção Boa E ele é bem potente Bem doce Aquele doce De baunilha Assim Então É um perfume Assim que Nesses dias quentes Não dá pra usar Não Assim Eu pelo menos Eu sei Porque eu tô mais sensível Ultimamente Com esse calorzão Que tem feito Que pra mim Isso daqui Tem que estar Uma temperatura Um pouco mais Amena E a noite De preferência Porque se eu passar Esse aqui Durante o dia É dor de cabeça Na certa Nesse calor Que tem feito Aqui Jesus Então De usadinhos Foram esse Bastante coisa Né Deixa eu até Puxar vocês Aqui Porque Puxar vocês Aqui Porque não Fica melhor Pra vocês Visualizar E os cheirosos Foram bastante Usadinhos Né Esses dias Eu aproveitei Usei muita coisa Testei bastante coisa E usei alguns Queridinhos Esquecidos Na coleção Na coleção Então Então Foram esses Os meus Usados Dessas Últimas Duas Semanas Eu espero Que vocês Tenham gostado Se não deixou O like No início Deixa agora Tá bom Se inscreve No canal Também E fica ligadinho Que vai rolar Sorteio Tá bom Obrigada Por assistir o vídeo Um grande beijo Perfumado Da Fabi Pra todos vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau